Depois da noite agitada por causa da rebelião na penitenciária de Valparaíso, a movimentação na unidade ainda foi grande ao longo do dia. Familiares dos presos esperavam do lado de fora por alguma informação. Ao longo do dia, a movimentação na penitenciária de Valparaíso, que fica a 44 quilômetros de Arassatuba, no noroeste paulista, era atípica. Familiares dos presos estavam apreensivos do lado de fora da unidade em busca de informações. É revoltante e preocupado, né? Muita preocupação, porque eles não dão informação nenhuma. Porque a gente viu ontem, escutou barulho de bomba, de tiro lá dentro, sabe? Até uns gritos. Então, eles não dão informação nenhuma. Falaram que até vai cortar a visita desse próximo final de semana, entendeu? Eu acho isso uma injustiça. A tentativa de fuga foi depois do horário de visita dos presos. Cinco detentos que cumprem pena na penitenciária de Valparaíso se rebelaram. Eles mantiveram dois agentes penitenciários como reféns, tentaram fugir com um caminhão da Secretaria da Administração Penitenciária e ainda quebraram um dos portões que dá acesso à saída aqui do local. A ação durou mais de uma hora e foi interrompida depois da chegada dos policiais militares, do grupo de interceptação rápida e dos próprios agentes da SAP, que controlaram a situação. Ninguém ficou ferido e os sentenciados envolvidos foram isolados. Segundo familiares dos detentos, um dos motivos da rebelião foi a superlotação nas unidades prisionais. Uma cela que é para oito detentos é 16, é o dobro, entendeu? 16, 17. Um levantamento feito pelo SBT Interior com base nos dados divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária mostra que 96% das unidades prisionais do Oeste e do Noroeste Paulista estão superlotadas. A de Valparaíso é a mais superlotada de todas, com 1.330 presos a mais que o ideal. Infelizmente pode acontecer em qualquer unidade prisional, porque você tem as unidades superlotadas, o número de servidor aquém do necessário, a defasagem de servidor por unidade também é muito grande, na contrapartida já de população carcerária e número de servidores. E graças a Deus não aconteceu o pior, né? Por meio de nota, a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, informou que hoje houve a contagem da população carcerária e blitz na unidade. Também foi instaurada a apuração para avaliar se houve conduta irregular por parte dos funcionários. Os presos envolvidos na rebelião podem ser transferidos para outro tipo de regime disciplinar. Já em relação às visitas, a SAP não soube informar se elas serão canceladas temporariamente.